Galera, a Lorena Laís já está com 100 batidas, montando esse ótimo animal que ela sempre corre e sempre dá destaque nas pistas de vaquejada. É o animal Bivione. Celso Júnior já montou nesse animal, Antônio Neto já montou nesse animal, mas quem deixou esse animal famoso, eu acho que pra mim foi a Lorena Laís. Porque vários títulos que ela correu, ganhou no feminino, já correu algumas provas na aspirante. Um dia, no Boi Parque Boi Nelora, foi na Arena Gravatar, ela correu um boi na classificação profissional. Derrubou o boi, mas passou do segundo cal, mas foi uma queda diferenciada, viu? É uma vaqueira muito boa nas pistas de competição, representando o grupo Clóvis Paiva, uma deputada sensacional que derruba cada touro com facilidade. Nessa máquina aí, e o Esteira que ajudou muito ela na derrubada de touro. Se Deus quiser, vai vir título.